Ai, 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 meu Deus, como seria bom Viver num mundo sem maldade, sem corrupção Onde o trabalhador fosse considerado Um cidadão de respeito e não se sentisse roubado Pergunta a Deus se um dia isso vai acabar E não sendo desviado, crianças sem estuda Muitas pessoas morrendo pelos hospitais O nosso povo é sofrido e já não aguenta mais E quantos pais de família estão no desespero Com sua casa vazia e o bolso sem dinheiro Vendo seus filhos sofrendo sem nada pra comer Desesperado, ele chora e não sabe o que fazer O que é que há meu país? O que tá acontecendo? Isso tá tudo errado, será que ninguém tá vendo? Ou finge que não vê essa situação? O povo sofre calado, perdido ou sem direção Solução pro mundão Ai, 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 meu Deus, como seria bom Viver num mundo sem maldade, sem corrupção Onde o trabalhador fosse considerado Um cidadão de respeito e não se sentisse roubado Pergunta a Deus se um dia isso vai acabar Milhões sendo desviado, crianças sem estuda Muitas pessoas morrendo pelos hospitais O nosso povo é sofrido e já não aguenta mais E quantos pais de família estão no desespero Com sua casa vazia e o bolso sem dinheiro Vendo seus filhos sofrendo sem nada pra comer Desesperado, ele chora e não sabe o que fazer O que é que há meu país? O que tá acontecendo? Isso tá tudo errado, será que ninguém tá vendo? Ou finge que não vê essa situação? O povo sofre calado, perdido ou sem direção Solução pro mundão Ai, 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 meu Deus, como seria bom Ai, 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 meu Deus, como seria bom Pergunta a Deus se um dia isso vai acabar Milhões sendo desviado, crianças sem estuda Muitas pessoas morrendo pelos hospitais O nosso povo é sofrido e já não aguenta mais Muitas pessoas morrendo pelos hospitais 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 Acesse www.youtube.com.br Os Crias de Vuda Funk